E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui em Rise Zero Dawn. Bora lá galera, como eu disse, eu já fiz até umas missões secundárias aqui. Fica de olho aqui, que aqui eu acho que tem algumas máquinas. Estou escutando, é um javali. Enfim, temos que encontrar o Rust no portão. Eu já faço... Uh, falei que tinha algumas máquinas aqui. Fica esperto cara, que essas máquinas aí são... Ai, não me vê não. Vamos pegar esse cara aí, só pra ele prender ó. Toma. Ai cara. Tô mó caçador nesse game aqui galera, mó ninja. Eu vim aqui, tomara que eu não me vejo, eles estão indo bem devagar, bem devagar. Beleza, aqui a gente tem a opção de... De deixar os bichinhos pra lá, vamos deixar os bichinhos pra lá. Vambora. Pra onde? Pra cá. Nossa, a maior volta que eu dei, eu podia ter encurtado o caminho ali. O que quer que estejam caçando lá, não é uma presa fácil. Tá mó barulheira, tá? Não sei se dá pra vocês escutarem. Olha o Rust aqui. Vamos salvar o game. Eloy. Chegou. Trouxe as flechas de fogo? Trouxe. As explosões e gritos além do enlace. Esse é o problema de que tava falando? Você vai saber em breve. Até lá, esperamos anoitecer. Anoitecer? Vamos avisar a Cláudia. A Grata recebeu os coelhos. E ela agradeceu a mãe de todos, é claro. Foi a mãe de todos trabalhando por você para trazer os coelhos. Você sempre diz isso. Mas eu tava lá e eu caçei sozinha. E você sempre diz isso. E por isso está sempre sozinha. Aprendeu, né? Vamos falar que eu tenho a armadilheira. Fui no Karst e comprei a armadilheira que tinha falado. Odeio imaginar o que aquele vendedor ilegal cobrou por uma arma dessa qualidade. Não foi barato, mas a arma vale a pena. Talvez. Vai saber seu valor muito em breve. Eu não entendo. As explosões vêm de fora do enlace. O que a gente pode fazer daqui? A lição será ensinada no tempo certo, Eloi. Até lá esperamos. Olha, Rost. Já pensei bastante. E eu não vou te evitar após a aprovação, ok? Eu não... Não vou sumir. Não vou conseguir fingir que você nunca me criou. Eloi. A lei proíbe qualquer contato. É sim. E não me importo. Sei o que o dever significa pra você, Rost. Mas até hoje, as leis tribais só tiraram as coisas de mim. E isso não vai acontecer de novo. Eloi, eu preciso obedecer a lei. E assim será. Sabia que diria isso? Então, escute bem meu plano. Virei te visitar em segredo. Ninguém vai me ver, então não tem problema. E sei que não vai falar comigo porque é contra a lei. Mas eu falarei com você. Será meu crime, não seu. Você só me ouve. E é assim que vamos fazer. Sinistro, né? Bom, vamos descansar. Ainda falta um pouco pra escurecer. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Descanse na fogueira. Como é que eu descanso na fogueira? Abrindo o portão pra exilada? Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. E vão-se as leis tribais. Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio, pois estamos fora do enlace. Essa é a verdadeira natureza, Eloi. Com perigos diferentes de todo o seu passado. Aquela carcaça. Que tipo de fera era aquela? A tribo chama de dente encerrado. E há algo novo. Algo furioso. Desde que apareceram dez anos atrás, eles mataram muitos valentes. É. Bom, estamos além do portão do enlace, então. Pelo que eu entendi, o que a gente viu. Vamos pegar os Paranaui aqui. Uma carcaça de vigia. Vou coletar as peças. Atenção aos arredores. Eu tô que basculho aqui. Bom, o que eu tava falando é que o que a gente viu... Nossa, tem um cara morto aqui. Então, era a fichinha, né? Que agora que o bicho vai pegar mesmo. Vamos destacar a rota pra saber. Cadê? Cadê a rota dele? Eu consigo sair dessa. Caramba. Não falta muito para chegarmos. Por que não tem mais ninguém aqui hoje? Por que os valentes da tribo não caçam essa máquina? Eles caçaram. As presas pelo caminho são deles. E amanhã, eles caçam de novo. Não vão precisar. Essa máquina será minha presa. Ou a sua morte, se não tomar cuidado. Então, vamos lá, galera. Vai ser a primeira... A nossa primeira missão mesmo pra valer. Só fazer o seguinte. Eu esqueci. Eu fiz as missões secundárias e as tarefas, né? Falei com a... Falei com a nossa amiga Grata. Falei. Fiz uma missão secundária. E aí, com isso, eu ganhei dois pontos de habilidades que eu não coloquei ainda. Vamos ver aqui. O que a gente pode colocar? Ah, cara. Essa aqui é a dor. Eu vou colocar aqui que ela cura mais rápido. O que mais que a gente tem aqui? Tocar o chão com uma queda, a gente... Não consegue ainda. Eu acho que nós vamos usar. Vamos melhorar esse aqui, então. Uma raposa, velho. E eu tô pegando aqui todos os itens que estão pelo caminho. Aonde que eu tenho que ir? A cabana toda destruída por dentes errados? Quantos estavam ali? Não te trouxe pra responder dúvidas, Heloi. Eu te trouxe pra enfrentar aquilo. Eu te trouxe pra enfrentar aquilo. Heloi, só você. Haja o que houver, eu não vou interferir. Você me entendeu? Está por conta própria. É melhor eu não ser vista. Posso usar a grama alta para me aproximar. Vejamos onde posso colocar as armadilhas. Deu ruim. Caramba, mano, ele tem o negócio. O ponto fraco dele é embaixo. Errou, hein? Agora é só ficar longe deles. Bom, se ele tem um ponto fraco embaixo... Eu sempre aperto o botão errado, cara. Que raiva. E aí? Vamos lá. Entendi. O que a gente vai fazer aqui é preparar as armadilhas. Pegar a chadinha aí, fia. Só a arma não assusta. Preciso de munição. Então vamos ver aqui se eu consigo construir mais. Ele vai passar pela minha primeira armadilha lá na frente. Só que eu acho... Caramba, eu sempre erro o botão. Eu acho que a gente vai ter que usar a nossa flecha de fogo. Vamos ver, ó. A gente vai passar pela armadilha. Ele parou. Vamos ver o que a armadilha vai fazer. Caramba, mano. Deu ruim. É melhor eu analisar. Vem o que eu vou levar. Não. Vem. Vai atrás de mim. Nossa. Caramba, mano. Eu vou morrer. Caramba, mano. Cadê o bicho? Nossa, o bicho morreu. Que sorte. Eu vou basculhar aqui. Caramba, mano. Pensei que eu ia morrer agora. Por que eu te trouxe aqui? Não para responder dúvidas. Eloy. Sobreviver requer perfeição. Foi um teste para me colocar contra uma nova e perigosa máquina. Ah, não. Venha. Não. Estes são os campos de caça dos Nora. Devem ser protegidos. Se não destruísse o Dente Cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy. Treinou por anos para vencer a aprovação, mas só para si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloy, é a força para se posicionar e servir propósitos maiores que si mesma. Essa é a lição que deve aprender. E lembre-se dela. Após a aprovação e após eu ir embora. Terminamos aqui. Venha. Já amanheceu. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Eu entendi a lição final, Rost. Entendeu? Mas se eu tiver que apoiar uma causa, terá que ser algo no qual acredito. Então espero que encontre, Eloy. Torço por você. Vou voltar para a cabana com você. Não vou voltar para lá agora. Tenho outros planos. Oh? Tipo o quê? Estarei esperando você quando for a hora. Nos vemos no coração da mãe, então. Isso mesmo. Bom, galera. Então é isso. Deixa eu salvar aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei e favorito. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal, galera. O negócio foi tenso para lá, hein? A gente não vai conseguir ir para lá. A gente tem que ir no coração da mãe para avançar aqui. Bom, isso eu vou fazer no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Como eu disse e repito, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o like favorito. Comente e compartilhe, se possível. Vou falando por aqui. Valeu, pessoal. E até a próxima. E aí E aí